Conheço tuas curvas na palma da mão E o seu corpo na ponta da língua Me tem na sua palma e você sabe bem Te treino no coração, por favor não bate Seja pra mim, sol, sol, pra mim Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que pra casa da cheirosa é mó viagem Na moral, sacanagem, então deixa Reprovar sua boca, mexa Sol, ab, sol, ab, flo, claudinho, bochecha Metamorfose ambulante, alívio ambulante No melhor estilo house Atravessando o rio sem terem passagem Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem Os bucha detesta, chama não presta Eu quero ver melhor e quero novidade A sereia mais doida do mar Sentando na pedra Expulsa de casa porque não cumpria a regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado não se nega Era melô do Camilo em Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra copar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe brava Eu te trouxe escola Não tinha grana pra copar roupa bacana Eu te trouxełą Ou te trouxe First Todes Obrigado.